Se liga galera, aqui é o Tuba na Voz e agora vocês vão assistir a coreografia da música Rainha da Sentada, com o Stone, Davi e o Bacinho. Aê DG, se liga. Ela me falou que era braba, rainha da sentada, eu provei, aprovei. Com ela não tem essa de carinho, ela fode com jeitinho e quase que eu me apaixonei. Essa menina me deixou, foi no castelo, daí propôs um duele, quem não aguenta que corra. Ela empinada, eu só dava tapa na raba, eu bati, ela gritava, vai com tudo nessa porra. Então, senta, 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 senta na sequência. Vai mulher, senta, 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 senta na sequência. De novo vai, senta, 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 senta na sequência. E senta, 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 senta na sequência Joga a bunda Tuba na voz, essa é nova, hein A ETG, se liga Ela me falou que era braba, a rainha da sentada Eu provei, aprovei, com ela não tem essa de carinho Ela fode com jeitinho e quase que eu me apaixonei Essa menina me deixou, foi no castelo da E propôs um duel e quem não aguenta que corra Ela empinada, eu só dava tapa na raba Eu bati, ela gritava, vai com tudo nessa porra Então, senta, 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 senta na sequência Vai mulher, senta, 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 senta na sequência De novo vai, senta, 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 senta na sequência E senta, 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 senta na sequência Joga a bunda Tuba na voz, essa é a nova, hein